E aí galerinha do canal Tom Terrível, demorou mas aconteceu o meu primeiro acidente de moto Ai caraca véi, olha só, sujei um pouco, ralei, machuquei a mão, acabou com a minha luva Ainda bem que eu uso luva, uso os equipamentos, tudo certo hein Olha só mano, tá de sacanagem, comeu a frente da minha moto toda véi Olha, pisca pisca, como é que essa porra dobra Desculpa o palavrão aí, como é que essa porcaria dobra Entortou a bengala, entortou o guidão, entortou o retrovisor Ganhou a carenagem do tanque, avicredo Olha o estribo, entortou mano, tá de sacanagem Por isso que é pisca traseira, olha Falar um negócio pro C mano Primeiro tombo, um tombo besta Ainda bem que tava assim, 40km por hora Foi da frente, travou E a areia solta, bem na curva Eu caí, o famoso freio CBS, né Sempre falei mal dessa porqueira, desse freio CBS Nunca gostei, e hoje tá aí, ó, a prova que esse freio Pra nós que a gente sabe andar de moto, não presta Porque eu freiei, o freio travou a roda dianteira E aí o que aconteceu, a terra solta, na curva Eu vou e caio e acabou com a minha moto Tá de sacanagem, olha o tanto de prejuízo agora Mas é assim mesmo, né cara Fazer o que? O primeiro prejuízo do ano, 2021 Primeira queda, tô machucado aqui, tá doendo Ai, ia até abastecer ela, nem vou abastecer mais Ficou pra próxima Valeu, obrigado gente por estar assistindo Ai Que dó da minha motoca linda Já era Tchau, obrigado, fui Até o próximo vídeo Tchau